É só câncer pra fumar Tipo o pavo de escavar Várias delas querem sentar na piroca Vou apitar um balão pra me ficar tranquilão E macita, essa puta gosta É que o morro tá meca e nóis tá no pique Sabe que nóis é o crime Gosta de alenalina, então desce na pica Dos menores da pica Que hoje você vai ser minha putinha Então desce na pica, sobe na pica Que hoje você vai ser minha putinha A minha putinha, a minha putinha E hoje você vai ser minha putinha A minha putinha, a minha putinha Quando eu percebi E nem imaginava Que ela já tava ali Quase que eu caí na cilada Mas eu já tô preparado, cachorro treinado Não vem com esses papos que eu sou criminoso Bandido, dedo nervoso Que pega, te esculacha, te arregaça Maltrata na pique, você quer de novo Aquele que se faz de bobo Que pega e faz gostoso E que se faz de bobo Pra tacar o filho todo Que pega e faz gostoso E que se faz de bobo Pra tacar o filho todo Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te me molhar Tá de roupa, eu nem trocava pra fazer Ela quer alguém pra fuder Eu gosto de ser esse cara Então fica apaixonada, bebê Só consigo pensar em você quando tu desce Tendo, te rebolando Chumfalhimi me olhando Papando vai Existe a saudade de você Eu fico louco aqui pensando Só imaginando Tendo, tentando, manetando 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 Bad, bad e rebolando Chupa de milhão Do papai no vai Do papai no vai Do papai no vai Independente do dia e da ocasião, porra Esse é o Tejera Nestam Ei, Luizinho Ei, Alimartim Os caras que malançam a putaria no estado Busca os energéticos ali pra nós Que eu quero ver essa aqui do Natan bebendo água de bandido Quando o PH chega nas no Youtube Fudeu